A diversidade da cultura indígena. Mas o que é diversidade? Atualmente no Brasil vivem aproximadamente 800 mil indígenas que pertencem a 305 etnias diferentes, ou seja, não é só um povo, são vários povos indígenas que têm as suas características e a sua maneira de viver. Os nativos parecem semelhantes, mas existem muitas diferenças entre eles. Todos os aspectos da cultura indígena podem variar bastante entre os povos, ou até mesmo dentro de uma mesma comunidade ao longo do tempo. Reparem as fotos a seguir. Existem várias etnias e cada povo tem a sua língua, a sua forma de se organizar socialmente, politicamente, tem os seus rituais, os seus mitos, as formas de expressão artística. As habitações podem ser diferentes, a pintura corporal também tem características diferentes. Vocês acham que os indígenas que usam Netflix, por exemplo, ou que usam celular, assistem televisão, ou aqueles que vivem na cidade, vocês acham que eles deixam de ser indígenas por isso? Eles deixam de pertencer ao seu povo de origem? É muito comum que os indígenas possam usar a tecnologia, assistir filmes e se divertirem com coisas que não são da cultura deles. Porque o que acontece? Quando a gente mora num país como o Brasil, onde existem muitas pessoas e muitas pessoas fazem coisas diferentes, com o tempo, essa cultura, ela vai se mudando, ela vai se modificando. Mas isso não quer dizer que a gente deixe de ser a gente mesmo, que a gente perca a nossa identidade. Observem os próximos quadros e pensem se as coisas estão iguais ao que era lá 100, 200 anos atrás. Será que as coisas permanecem idênticas? Será que as crianças mudaram? Será que as brincadeiras mudaram? Será que as relações entre as pessoas mudaram? E a roupa? Será que a gente veste o mesmo tipo de roupa de 100 anos atrás, 200 anos atrás? Como vocês podem ver, as coisas mudaram bastante, não é? E com os povos indígenas não foi diferente, eles também mudaram. E não é por isso que eles vão deixar de ser pataxó, guarani, tucano, cuicuro, chavante, yanomami, calapalo, guajajara. Eles permanecem a ser o que eles são. Só que alguns costumes acabam mudando. Agora eu quero mostrar para vocês mais algumas brincadeiras dos povos indígenas. Essa primeira foto mostra o futebol de cabeça. O cabo de guerra, que vocês já conhecem. Coloquei as mulheres fazendo a corrida de tora. E ao lado está a Graziela Santos, uma esportista de arco. Ela é uma atleta olímpica. E o povo do futebol, né, gente? Esse gavião KKTG é o primeiro time de futebol indígena. Já que eu falei dos atletas, que é uma profissão, vamos falar do Noah Aleph. Ele é um pataxó modelo. E ao lado dele tem a Suyane Moreira, que é do povo Cariri. E ela inspirou a Mulher Maravilha da Amazônia. Quem gosta de quadrinho pode procurar. O nome da Mulher Maravilha no quadrinho é a Iara Flor. Ela é a Mulher Maravilha da Amazônia. Legal, né, gente? Separei também dentro dessas profissões umas personalidades, né? Que é o Ina Ticuna, que é cantora, artista plástica, estilista, nutricionista. E também ativista indígena. Ativista indígena são aquelas pessoas que lutam pelas causas indígenas. Que defendem o seu povo e os seus irmãos. Ao lado é uma foto do cacique Raoni. Uma grande personalidade indígena conhecida no mundo inteiro. Ele foi convidado a visitar o Papa. O cacique Raoni é um ativista muito importante. Ele sempre leva as causas indígenas e as causas ambientais aos grandes poderes, aos grandes líderes mundiais. Nesse quadro, estou mostrando aí para vocês as várias outras profissões. O dinheiro agrônimo, o Joel Anastácio, que é caigã. A Eliniette de Jesus é uma médica conceituada. E a deputada federal, Joênia Wapichana. Ela é muito importante, é uma liderança muito importante entre os indígenas. Outras profissões, advogado, o Rogério, que é xerente. E a Luciane, que é repórter e ela é do Caxinaguá. Gente, é muito difícil pronunciar esses nomes, tá bom? Então vocês me perdoem se eu estiver falando um pouco errado. Muitas vezes, os nomes dos indígenas carregam o nome do seu povo. Como é o caso aí da Sônia Guajajara e do Ailton Krenak. Os dois são ativistas muito importantes também na causa indígena. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês umas tendências da música indígena. Na sequência, vocês vão assistir Tijoena, Catu e Konumi MC. Tijoena, Catu e Konumi MC. Tijoena, Catu e Konumi MC. E por último, eu deixei para vocês um escritor de lideratura infantil, que eu tenho certeza que vocês já leram alguma coisa dele, lá na sala de leitura da 4ª Centenária, que é o Daniel Munduruku. Gente, se vocês não leram, vocês têm que ler, porque ele é muito bom. E aí, vamos procurar a Tia Verônica para pegar um livro emprestado? Tchau, tchau.